Música Brasil e Espanha, dois favoritos ao título, se encontram logo na segunda fase da Copa do Mundo de 62. O forte time espanhol tem a base formada pelo Real Madrid, pentacampeão da Europa, e chega ao Chile tendo em seu elenco craques como Deus Sol, Di Stéfano, Santa Maria, Luiz Soares, Rento e Puskas, agora naturalizado, no que era chamado na geração de ouro do futebol espanhol até então. Treinando essas feras, o argentino Elenio Herrera, multicampeão por Atlético de Madrid, Barcelona e sobretudo Internacional. Os campeões do mundo, sem Pelé contundido, tem o maior desafio da Copa pela frente. Na véspera do jogo, o treinador espanhol diz O Brasil joga bom futebol, mas sua equipe está quatro anos mais cansada, quatro anos mais viciada num sistema de jogo que todos conhecem. Pra colocar mais pimenta ainda no embate, ele conclui O Brasil fica muito fraco sem Pelé. Quem é Amarildo? Elenio Herrera estava certo? Eu sou o Pacheco Neto, essa é a Academia Brasileira de Craques, e te convido a acompanhar conosco essa relíquia da história do futebol brasileiro. Os canhóis do terreno futebolístico, o Brasil com mais técnica e com a responsabilidade de campeão mundial de futebol. A pista ao árbitro, bola correndo, Buscas entrega na direita a Delardo. O internet de Herakistain descendo na direita para colar, colar, correu, malcazou, vai cruzar, cruzou. Só de mufurou, bola desceu, para Buscas, tirou, apertado por isso, pisou, escorregou, caiu, ficou para Delardo, atira, segura, Gilmarra. Pênix lhe dou a Cidadela Brasileira, numa tremenda furada de zanço. Carcai, encontrando o seu companheiro de equipe Freiró, Freiró para Delardo, Adelardo recolhe, entrega para Buscas, Buscas vai cruzar, Rosa Gilmarra, palma para Fornária, rebate, pulou, parou, entra, domina Newton, entrega na ponta, apenas ele deu para Jagalo. Um aniversário de Quimperó, saca por ele, sobrou para Zito, Zito já vinha abrindo a ponta, deu para seu malé. Mané Garriga traz Grácia sobre si, dá-lhe o primeiro drible, dá-lhe o forro, dá-lhe o forro, ainda Grácia voltou a combater o, é partido novamente por Mané Garriga. Mané Garriga tenta impulsionar, Sacarica venceu, cruza direto para a mão, chega, mete a garra, o gol, Fimperó, arate, sai, vai devolver o arqueiro, espanhol para o meio de campo. Penseia por empatinho, dois para frente, bola para Colar, aparece Ligarma para fazer a barragem, é empurrado, Colar ganha a parada, invadiu a área, a pelota saiu pela linha de pulo, ele atrasa, dá para a puxa, vai para o choque, dá o corte, a bandeirinha não apontou que a bola saiu pela linha de pulo. Esquerda, quando o retame por trás, é uma falta faltada, e o aniversário que é grátis, essa força bateu, Amaril nos deu para a Jagalo, Jagalo para Babá, Babá com mim, Babá, de Babá, galera. Ale que isso aí, é o ganho, é o pé de Babá. O avanço, ultrapassa o campo adversário, entrega para a mané, que espetacular, deriva em cima de graças, vem para a frente da Silvaninha, tentou passar por ele, não chegue no primeiro momento, vai tirar, tenta para cruzar, não temos pelo Rodrigues, atrasa o paradiso, arma o tiro, atira errado, entra para isso. Bate até o Mauro, Mauro da paradigalma, de jalma da paradigalma, tem um buraco para tirar, voltou para o gol, atirou, segura! Aragistai, na direita da Cidadela Espanhola, de dia tira de Londres, vem defendido pelo partido da Espanha. Atenção, mas dentro da Didi, bobeou, perdeu, ventão para Adelardo, Adelardo da Peiró, Peiró, da Puscas, Puscas da Peiró, Peiró, correu, abriu na esquerda para Puscas, tentou, tem pulo, bateu com defeito, a bola perde-se pela linha de fundo, com tiro de meta para a equipe brasileira. Abre o da bola para Zózimos, Zózimos na frente para Marilu, Amarildo dominou, escapou, espetacularmente, desce a perna, rolou para Mavá, Mavá desceu, progrediu pelo comando do ataque, escapou, desce a perna, voltou para Marilu, dá para Zózimos, rolou para Mavá, empurrou para Marilu, entre a Cidadela e já faz a manobra. Um pouco mais adiante, toma Adelardo, Adelardo correu, Valcazú, em cruzido, faz o bloqueio, tomou do Espanhol, traçou para Zózimos, e viva para Zózimos, joga muito bem a equipe brasileira. A desculpa ainda dominando a redonda, rolou na esquerda para Marilu, Amarildo na para Zózimos, Zózimos na frente, entrou a Mavá, Mavá retardou para Didi, correu, alcançou, parou na frente de Jeto, tentou passar, é aplaudido pelo público, vai descendo Didi, incentivado pela plateia, prende a bola, ninguém para passar, faz a volta, em cima de Bergas, retardou-me então para Djalma, está na ponta para Gareja, passou uma espetacular, por Graças, adiantou demais, perdeu-me então para Zé Lardo. Mavá de Mavá, acertou na ponta direita para colar, tem buraco, apontou para o gol, fuzilou longe da cidadela de Gilmar. Limpo e corrido até agora, movimentado a bola, caindo para Didi, o Zé da para Gareja, passou por Graças, a primeira vez, tentou uma segunda, aplicou um novo drible no aniversário, vai progressindo, Gareja, desceu pelo comando da para Marilu, devolveu para Gareja, derrubado, o árbitro marca a volta. Pela meia direita da linha de ataque brasileira, pode fugir do certo da bola, correu Didi, atirou, saiu pela esquerda da cidadela espanhola. Zero a zero. Correndo no estádio, Zalçalipa em Vinha del Mar, dominando então Didi, vai armando outro ofensivo da equipe brasileira, carregando Didi, suspendeu para Zílio, há um buraco na defesa espanhola, Zílio dominou, ergueu para Gareja, correu, balcaçou, progredindo, caminhando pela direita, escapou de Graças, cruzou, atira, segura, Arakstein. Na esquerda da cidadela espanhola, de Gareja, tivesse recuado um pouco a bola, pavatecendo, poderia aplicar o seguro. Entrega da esquerda para Gento, Gento dominou, saltou para Peiró, encobriu espetacularmente a Mauro, Mauro escorregou, caiu, dominando Peiró, invadindo o terreno brasileiro, vai cruzar, cruzou, domina, Mauro Zózimo. Gento na frente para Adelardo, Adelardo recebe, Dijama, vai recuando, correndo, então Adelardo, ajeitou, vai cruzar, cruzou, entra Peiró, fuzilou, livre, segura, Gilmarra. Parou completamente a nossa defesa nessa oportunidade, Renato. O Zagalo está adido, Zizuda a Didi, vai correndo Didi, escapando do cerco de Genta, apontou, for o gol, fuzilou, raspou. Um tiro de Didi, a longa distância, raspando o travessão da cidadela espanhola. Tempo passa, meia hora de jogo, 0 a 0 Brasil e Espanha. Movimentado a bola por intermédio da defensiva de Espanha, desceu para Pucas, Pucas é cercado por Mauro, tentou passar, passou, atirou para o gol, bateu em Mauro, espirrou e saiu pela linha de fundo. 0 a 0 Brasil e Espanha. Sobe de Jaume, cabeça na bola, ligando. Recebe então Zizuda, Zizuda, para de Didi, correu e alcançou. Parou na frente de Peiró, tentou escapar, passou por ele, dá para Marildo, entrou na cobertura, agora Ezeféria, comete só que o árbitro não marca, a bola sofreu, caiu, ficou para Marildo, dá para Babá, Babá para Marildo, Marildo para Babá, apontou para o gol, não pode tirar, escapou de Ezeféria, devolveu para Marildo, entra surro em cima dele, Rodrigues, e acaba tomando a bola de Marildo. Não tem que realizar nada decepcional até agora, Marildo, mas luta como um verdadeiro leão, e quem sabe ainda dentro dessa própria partida, poderá se consagrar, uma vez que ninguém pode deixar de levar em conta a sua responsabilidade nesta jornada. Bola movimentada, Zizuda, para Babá, Babá, devolveu para Ziz, correu, penetrou. Sai, entre Zizuda, para que sai. 33 minutos de partida, 0 a 0 Brasil e Espanha. Movimentada, bala por colar, São Souto de Mar defendeu, o balão subiu, ficou para Zizuda, tirou o corpo, bateu para o gol, por cima, linha de fundo, tiro de neta para Gilmarra, num instante de perigo para a Cidadela Brasileira. Júlia Espanha, movimentada, retorna para a testa, meia canção para Patim, Patim, dá o corpo para Peiró, peranda para Pouco, sujezá para Adelardo, atirou o gol. Couve Adelardo, cochilando a defesa brasileira, abrindo enormes claros, preferindo ou facilitando um tiro isolado de Adelardo. Entrou agora, para recuperar, Graças a Paragento, levantou para a boca do gol, saltou-se, erou sem pulo, saiu a bola, pela linha de fundo, raspando a Cidadela de Gilmarra. O próximo Pucas encontrou, buraco, ungilou longe da Cidadela Brasileira. Patim recuou para Graças, escapa espetacularmente de Garrincha, passou outra vez pelo Brasileiro, levantou para Pucas, amortete, subiu para a Cidadela, escapou de Mauro, progrediu, rolou para Peiró, fica alcanhada para Pucas, domina agora Mauro, e recua para Gilmarra, que segura com firmeza. Não antes, aumentada, a bola de atento para Gento, Gento levantando na ponta direita, para colar, colar com o rio, alcançou, rolou para Pucas, dominou, é fechado por Mauro, tentou passar a passão, deixou para Peiró, pela linha de fundo, outra arrancada, fulminante do ataque da Espanha, e a resonda ser movimentada, por intermédio de Gento, Gento correu, foram subindo, descendo, salvou Peiró, cabeça na bala, segura de um ar, e sósimo não subiu, permitindo a cabeçada, isolada do espanhol Renato, ficou tranquilo Peiró, o Peor e Girota, acabou cabecendo, e o trajeiro esquerdo da equipe espanhola, vai descendo, graças, graças da para Peiró, Peiró da para Bernardo, honorado da para Peiró, voltou para o gol, fulminante do ataque da Espanha, batou, batou em 2º, espirrou, voltou para Peiró, aguentou, atira, segura Gilmar, na esquerda da Cidadela Brasileira, o governo espanhol, a bola cai, então para Djalma, e Djalma na direita para Didi, que tem motivos todos especiais, para dar tudo o que tem, e ganhar o jogo para o Brasil, e vindo para da Rixa, da Rixa por Rua, dominou, cruzou para a Razeira, rejeita, e te agarra, a polícia de gol para Didi, fulminante do ataque da Liga de Fundo, parece-nos que o Brasil, com nova vida, com outro entusiasmo, esta é a etapa complementar do jogo, ele corre como o Fulguete, vai cacer no vento, a bola saiu pelo lateral, bateria no marco, agente correu, Alcazú vai cruzar, para o trupido, desceu, entrou, e o soltando, cabeça na bala, o coro só prova, e o presente para Adelardo, sem pulo para o gol, segura Gilmar, na direita da Cidadela Brasileira, bate então Gilmar, para o meio do Granada, peraça batendo, o derrame, marcava falta, não, nada marcou, arredondo até, atentou para Mauro, tentou passar por colar, entrou o curto, estomou de Mauro, deixou para colar, apontou para o bom, fuzilou, segura Gilmar, na direita da Cidadela Brasileira, para Adelardo, vai Garrincha em cima de Adelardo, vantagem para o Espanhol, tacou de Paragento, descendo, parou, entra Garrincha, vantagem para Adelardo, retardou para Adelardo, atravessa o meio do Granada, vai caminhando em cima do terreno brasileiro, devolveu para Adelardo, passou por Mauro, invadiu, atirou, o rasteiro longe da Cidadela de Gilmarra, o árbitro, porém, parece que determina, escanteio, contra o Brasil, numa bola prensada, Renato Silva, acerta na ponta direita, para Garrincha, pode arrancar Garrincha, vai correndo, passou por Mude Garçal, e lá tirou, desceu o título, tentou o tiro, mas furou na boca do gol, a bola passou, pela linha de fundo, com tiro de meta, para a equipe espanhola, Rodríguez com a bola, desceu mais um pouco, rolou na ponta então, para Colar, Colar correu, alcançou, recua Zadelo, dá-lhe combate, vai desceu do ponteiro direito, da seleção espanhola, entra, duro, vem cima dele, Milton Santos, comete falta, o árbitro marca, em cima da risca, com o jogador espanhol, simulando contusão, e queda dentro da grande área, ouve a falta, Renato Mas, fora, contra Gilmarra, para se o húngaro, busca-se para cobrar, 1 a 0 para a Espanha, apitou o juiz, Fuscas correu, parou, volta, não bateu Fuscas, e faz a volta, correu agora, movimentou, bola peribuada, saltou, Garrincha jogando atrás, a reação da TSE, da frente para a Peiró, aplicou a bicicleta, mas o árbitro já marcava, falta, numa carga de Peiró, que conseguia, assim mesmo, vencer a Gilmarra, Renato. Nossa deu falta, o árbitro bem colocado, não teve dúvidas em marcar. Rádio Panamericana, comandando a rede brasileira, dos esportes, em colaboração, com a Gazeta Esportiva, movimentada, agora, descente para a cabeça, a Galicia vai cruzar, olha o subindo, descente, saltou para a pistanha, e segura com firmeza, quando o Vavá já chupia, para a cabeça da brasileira. Recebe, gente, vai armando, outro ataque perigoso da Espanha, empurrou no comando, para a Pugues, recebeu, apertou, uma diversão, pesado, tentou, fazer, passou, abriu para colar, sem pulo para o gol, longe da Cidadela Brasileira. Linha de fundo, sim, também, os espanhóis, formam dura parrera, correu Amarildo, deixou, entretanto, para a Didi, Didi parou, Amarildo voltou, parece que Amarildo, pensa que vai cobrar, correu Didi, bateu para o gol, segura, Araquistai, na esquerda da Cidadela Espanhola. Prepara-se, Djalma, Djalma bateu, levantou na ponta direita, para a Garriga, encobre, espécie, acorre, mete a graça, zapo para Amarildo, Amarildo deixou, curto para a Garriga, penetrou, cercado por graça, sentou, passar, passou, vai cruzar, cruzou, sai Araquistai, e segura, quando carregou o Vabá, em cima do goleiro espanhol, que segurou bem, descendo também Amarildo, chocos de Vabá e Amarildo, com o goleiro espanhol, dá o curto curto, então para Didi, descendo Didi, caminhando, passou pelo meio do gramado, penetrando no terreno espanhol, atravessa a intermediária da Espanha, vai levantar, levantou para Amarildo, bateu para o gol, por cima, linha de fundo, o árbitro porém, que os parados que já marcavam, Pé Alto de Amarildo, renasceu, do ataque brasileiro, movimentou, era que saia, redonda cai, para Zito, Zito domina, bem melhor a equipe do Brasil, lutando sendo a frente, em busca do caminho do gol, Zito dá bola para Vabá, para Zagaro, Zagaro correu, rolou para Zito, engatirou, bloqueado, para a frente, sobrou para Graça, recuou para o goleiro, salvou no baixo, e a bola saiu pela linha de fundo, roda, busca de a franca curta, para Adelardo, que vai evoluindo, ajeitando contra-ataque da Espanha, ainda Adelardo com a bola, empurrou para Zito, bateu para a pervada, vai cruzar, cruzou, entrou, Miltão Santos, cabeça na bola, vivendo, o coro subiu, caíba, 300 para colar, ergueu para a boca do gol brasileiro, outra vez, entrou de Galma, que esteja para o merda, o gramado, escondeu para Zito, um moço de rozeira, estica a perna, amortezo, pico da chuteira, dá proteção para Vabá, espichou na ponta para Zagalo, mas domina Rodrigues, escapa de Vabá, entrou de Pomo de Rodrigues, dá para Vabá, abriu na ponta para Zagalo, corre, o alcança, vai cruzar, cruzou, entra Amarildo, gol! GOL BRASILLEIRO AMARILDO NUMA CRUZADA DE ZAGALO LUTANDO COMO UM MINHÃO PELA PONTA ESQUERDA, o coro vai cair para Amarildo, ao torno de bonito, gol de empate, Amarildo dominou, ganha outra segurança, outra tranquilidade, escapou de Adelardo, dá para Garrincha, fugiu de graça, já voltou, batirou, a bola desceu para Vabá, vai marcar, atirou para o gol, vai entrando, raspou, perdendo-se pela linha de fundo, aplizando uma finta espetacular no zagueiro central, Echeveria, prepara-se Zagalo, correu, movimentou, balão subindo, descendo, entrou Garrincha, cabeça na bola, subiu, perdendo-se pela linha de fundo, até atrás, jogando da curta para Garrincha, bobeia, perdeu para Vento, gente para Grazas, Grazas vai erguer, levantou para Rodrigo, sem pulo para o gol, longe da cidadela de Gilmarra, linha de fundo, tiro de meta para a equipe brasileira, sem dividir toda a Espanha na defesa, correu, então Dijalmo, levantou para Babá, dá para Marildo, tensão, sem pulo, cortou no espanhol, voltou para Vento, sem pulo para o gol, bateu no Echeverra, ficou para Babá, dá para Dijalmo, atirou longe da cidadela de Espanha, descarrega, então para Vento Ganamado, para o subido, descendo, saltou em Echeverria, não alcança a bola, até a atenção para Marildo, Marildo correu, a sua bola, alcançou pela esquerda, parou na frente de Echeverria, tentou passar, passou por Echeverria, vai descendo, Marildo, vai cruzar, cruza, sai, era que está insegura, quando o Babá já penetrava pelo comando do Bataki brasileiro, Peró, Peró corre, caminha perigotamente, dá para Pugas, Pugas, dá para Peró, e invadiu, entra tudo Dijalmo, acaba tomando a bola do adversário, e estourou, pelo setor das arquibancadas, seção mais redonda para Paxim, Paxim vai levantar, correu para o subido, descendo, sai de Mar, defendeu, largou, a bola sobrou, entrou para Verges, empurrou para o gol, saltou de Mar, defendeu, largou, saiu pela linha de fundo, quando Gilmar parece que precipitou-se na saída de gol, e por pouco não cai outra vez a cidadela brasileira, por isso a meta de Gilmar, o coro tem atenção para Newton, só que Newton Santos está para Dijalmo, vai correndo Dijalmo, já parou a jogada, é apertado por Graças, pode passar, demorou, tentou a pinta, passou por Graças, tende de ir para o passe, demorou, não passou, escapou agora de Graças, já já então pode levantar, ainda prendendo a bola, empurrando o adversário, se um palinho de fundo vai cruzar, cruzo, entra Mar, gol, gol brasileiro, outro gol de Amarildo, uma mamobra de Garrincha pela direita, levantou, para Amarildo entrar, enfiar a cabeça na bola, e desempatar espetacularmente, para o Amarildo, e tu dá para o garoto Amarildo, Amarildo domina a redonda, vai descendo o garoto Esperança, passa por um adversário, passa por outro, prende a bola, consolida a vitória brasileira, Amarildo para Garrincha, cercado por Graças, tentou passar, passou a primeira vez, escapou também de Merges, vai descendo o Garrincha, quer repetir o lance do gol número 2, retardou para Amarildo, invadiu, apontou para o gol, derrubado, cada lute que o árbitro não marca, derrubado Amarildo, o árbitro não marca, pênalti escandaloso, indiscutivo Renato Silva, uma vergonha de origenote, uma vergonha de um período de desconto, dois para o Brasil, um para a Espanha, termina o jogo, termina o jogo. Pois é, Heleno Herrera acabou conhecendo Amarildo de um jeito nada agradável. E você, acha que esse tipo de declaração faz parte do futebol? Compartilhe conosco sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal da Academia e ativar as notificações. Se gostou, deixe seu joinha e compartilhe com os amigos. Eu sou Pacheco Neto e essa é a Academia Brasileira de Cracks. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri